Vamos aprender quatro formas de perguntar de onde alguém é, usando as perguntas Where are you from? Where were you born? Where did you grow up? E where did you live? Então, where are you from? quer dizer, a pedra da letra, de onde você é. From é uma proposição que significa de, do ou da. Então, se for traduzir ao pé da letra, fica engraçado, porque se você responde em português, você fala de onde você é E se você responde em inglês, você responde, pergunta, where are you from? Que seria, where, de onde, onde, are, é, you, você e from, de. Então, a pedra da letra seria, onde é você de? Soa muito esquisito, né? A gente geralmente não pensa dessa forma, eu nunca tinha pensado sobre isso até que eu fui raciocionar aqui. Então, você responde da forma que é falado. Então, não se preocupe com a tradução específica da frase. Simplesmente aprenda a perguntar, where are you from? De onde você é? Where are you from? Vamos lá, repita comigo. Aí você pode responder de onde você é, com o país, cidade, estado. Pode responder com o nome do país ou com sua nacionalidade. Where are you from? Então, pode responder. Ou, falando da sua nacionalidade, I am Brazilian, ou I am American, I am Chinese. Então, existem várias formas de responder essa pergunta. Where are you from? Quando você for se apresentar a alguém, se você quiser fazer uma dessas perguntas, ou alguém te fazer essa pergunta, você vai entendê-la e conseguir responder. Where are you from? A segunda, where were you born? É bem mais específico, né? Where are you from? Pode ser de onde você é, suas origens, onde você nasceu, onde você cresceu, etc. Agora, vamos chegar nos pontos mais específicos. Where were you born? Onde você nasceu? Pé da letra, where, onde, were, era, you, você, e born, nascido. Então, pé da letra, onde era você nascido? Where were you born? Aí você pode responder com, novamente, o nome do país, estado, cidade. I was born in the United States, I was born in Florida, o estado, I was born in Orlando, cidade, I was born in Orange County, que é o condado. Então, você responde com dessas formas, né? Dessas três formas, cidade, país, estado. Where were you born? Repita comigo, where were you born? Where were you born? Where were you born? Alright. Terceira pergunta, where did you grow up? Where did you grow up? Dá um pé da letra, onde você cresceu. Grow up é um phrasal verb. Phrasal verb é quando a gente junta o verbo grow com a preposição up. E aí, se tem outro significado. Grow up. Onde você foi criado, onde você cresceu. So, you can say, I grew up, né? Grow up é o presente. To grow. E no passado, grew. Grew. So, como a gente está fazendo a pergunta where did, o did já indica que está no passado. Então, o grow continua normal sem ser conjugado. Então, o did aqui, no caso, não tem uma tradução específica. Where did é onde não se traduz o did, porque é um verbo auxiliar que muda o tempo verbal do verbo grow. So, you, você, grow up, crescer. Então, onde você cresceu, onde você foi criado. Aí você pode responder novamente, país, estado, cidade, etc. Where did you grow up? I grew up in Brazil. I grew up in Maranhão. I grew up in Imperatriz. Então, nesse caso, quando você responder, você não vai utilizar o verbo auxiliar. Como na pergunta where did you grow up? Você não vai usar o did. Você vai usar o verbo conjugado no passado. I grew up in Brazil. Então, vamos treinar aqui a pergunta e depois a resposta. Where did you grow up? Where did you grow up? Where did you grow up? Alright, e a resposta. I grew up in... Aí você vai responder onde você cresceu. I grew up in Brazil. I grew up in Brazil. I grew up in Brazil. Alright. E a quarta pergunta where do you live? Também é de onde você é, só que quando você pergunta where do you live, você está perguntando onde a pessoa vive atualmente. So, where do you live right now? Where do you currently live? Currently é como a gente diz atualmente. Where do you currently live? Onde é que você vive atualmente no momento? Where do you live? Where do you live? E a resposta, aí você vai dizer I live in... E responder. Nome da cidade, estado, país. Normalmente você não vai responder eu moro num apartamento, né? Porque apesar de ser uma resposta, soa muito estranho. Onde você vive? A pessoa não quer saber em que tipo de casa, apartamento, condomínio, etc. que você mora. Ela quer saber do local. Por isso que a gente juntou aqui com essas perguntas de onde você é. Where are you from? Ok? Então, a pergunta. Vamos treinar. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Ok, guys. Very good. Espero que essas dúvidas te ajudaram aqui. Estou focando muito nessa questão de se apresentar porque essa semana estou gravando uma unidade com 18 lições, videoaulas, justamente trabalhando essa questão de apresentações. Tem pessoas se apresentando, dizendo de onde são, o que fazem, apresentando eles mesmos, apresentando outras pessoas. Então, é legal porque vai estimulando a minha mente a responder essas coisas. Uma coisa que eu estou fazendo aqui para os meus alunos, se você também tiver interesse, dê uma olhada lá no site quando estiver pronto para lançar. Aí te aviso também, se estiver inscrito no site, te aviso quando estiver pronto. So, in the meantime, aproveite e acompanhe o canal aqui. Esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e deixar um comentário com suas dúvidas, perguntas. Se tiver alguma dica, sugestão também, estão sempre bem-vindos. Estamos à disposição. So, you all have a great day. God bless and bye-bye. Ah, uma coisa aqui também, se você quiser deixar um comentário respondendo a essas perguntas, essas quatro perguntas. Where are you from? Where are you born? Where did you grow up? Where did you live? Pode também, para a gente dar uma olhada, corrigir se tiver algum erro, simplesmente trocar informações, conversar com o restante do pessoal que estão assistindo os vídeos também. Pode responder em inglês. Se tiver dúvida ou pergunta sobre como dizer algo, pode perguntar também. Ok, alright, see you all later. Bye-bye.